Item 10, processo 48.500, 5577, 2011, 64, 61, 69, 2011, 20. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, interposto pelas empresas Garças Energia e Participações SA e 10 a Rio das Garças Desenvolvimento Energético SA, em face do despacho 3.175 de 2014, emitido pela SGH, que aceitou os projetos básicos das requerentes e da PEC Energia Limitada, bem como hierarquizou, em primeiro lugar, a PEC Energia Limitada. Diretor relator, doutor Reívio Barros. Por meio do despacho número 3.175 de agosto de 2014, a SGH concedeu o aceito aos projetos básicos da PCH Foz do Bandeira, apresentado pelas interessadas e hierarquizou, em primeiro lugar, a PEC. Em segundo lugar, a 10 a Rio das Garças, nos termos do inciso 3º do artigo 11º da Resolução 343 de 2008. O despacho número 3.175 de 2015 foi publicado no Diário Oficial da União em 19 de agosto de 2014, nos termos da Resolução Normativa 273 de 2007. O prazo recursal teve início em 28, em 20 de agosto de 2014, numa quarta-feira, e o término em 29 de agosto de 2014, numa sexta-feira. Ocorre que, na mesma data da publicação do referido despacho, ou seja, no dia 19 de agosto de 2014, a 10 a Rio das Garças e a Garça Energia de Participações, na hora de ter nominado requerente, solicitaram vistas e cópia do processo número 48.500.006169, de 2011, dígito 20, relativo ao projeto da concorrente e hierarquizado em primeiro lugar. Segundo consta nos autos, a cópia foi disponibilizada em 20 de agosto de 2014, início numa quarta-feira, sendo o novo prazo recursal iniciado a partir desta data. Ocorre que, em 27 de agosto de 2014, passado sete dias do prazo recursal, a recorrente identificou que necessitava do inteiro teor do processo e protocolou o novo pedido de cópia do processo, e, nesse caso, requerendo explicitamente cópias impressas do processo. A cópia foi disponibilizada pela SGH em 28 de agosto de 2014, porém, a recorrente compareceu à superintendência em 29 de agosto, ou seja, um dia após a cópia estar disponível para o recebimento. Em 29 de agosto de 2014, as requerentes interpuseram o recurso administrativo à decisão constante do despacho 3.175 e pedido de providência cautelar, em 1 de setembro de 2014, a oportunidade em que solicitou a devolução integral do prazo recursal relacionado ao despacho nº 3.175, sob o argumento de que o não atendimento ao pedido de cópia integral do processo administrativo violaram os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Em 8 de setembro de 2014, o processo foi administruído ao relatório Procuradoria. Trata-se aqui de requerimento em face do despacho 3.175, de 2014, da SGH. Aqui é um processo que tem uma instrução bastante detalhada e que não foi objeto de exame da Procuradoria, por meio de parecer, que opina pela manutenção do despacho em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Embora as requerentes tenham pleiteado a concessão de medida cautelar, observa-se não ser o caso, uma vez que a providência solicitada se confunde com o próprio mérito do pedido. As requerentes argumentaram que a finalidade do pedido de cópia integral do processo era tomar conhecimento de todos os documentos referentes à propriedade de áreas de terras atingidas pelo reservatório da PCH fora do Bandeira, apresentados pela concorrente das interessadas por entender que somente mediante o manuseiro desses documentos seria possível contestar e discutir o mérito do referido de despacho em sede de recursal. Segundo as requerentes, o pedido de cópia integral não for atendido pelo SGH, haja visto que a documentação cartográfica e cartorial apresentada pela PEC Energia não constuda as cópias disponibilizadas em 20 de agosto de 2014 e nem em 28 de agosto de 2014. De modo a não caracterizar a perda do prazo recursal, é requerente se apresentar o recurso administrativo em 29, suscitando apenas questões atinentes à concessão do aceite para a concorrente, por entenderem que ela não teria realizado a necessária articulação com os órgãos do meio ambiente e de recursos hídricos. Aduziram, no entanto, terem sido prejudicadas no que concerne a discussão relativa ao mérito da hieracarização diante do não fornecimento da cópia da documentação cartográfica e cartorial. Ao compulsar os atos, identifiquei que houve dois pedidos de cópias pela requerente. O primeiro deles ocorreu em 19 de agosto de 2014, na data em que foi publicado o despacho nº 3.165, e o outro, no dia 27 de agosto, e ao analisar o primeiro pedido de cópias, constato que houve, de fato, a marcação do campo referente à cópia integral, isso no formulário padrão de concessão de cópias. Entretanto, no mesmo formulário, as requerentes não fizeram referências à cópia impressas, e nem tampouco aos anexos do processo que poderia ter sido feito no campo, informações complementares, conforme pode observar na reprodução do pedido de cópias a seguir. Então, aí eu faço uma reprodução do pedido de cópia que foi feito, e aí nós identificamos que não foram feitas as referências que estão sendo indicadas no pleito. Ainda que se admita, por hipótese, que o pedido tivesse sido suficiente claro, e que não foi atendido de forma correta pela SGH, imperioso destacar que as requerentes demoraram muito para manifestar-se a respeito do suposto erro de fornecimento de cópia, uma vez que as cópias foram disponizadas efetivamente no dia 28 de agosto, e recolhidas pelas requerentes na mesma data. Porém, as requerentes somente se manifestaram pelo suposto erro de fornecimento de cópia em 27 de agosto de 2014. Portanto, levaram sete dias para identificar que as cópias estavam insuficientes. No pedido de providência cautelar, as requerentes inferiram que no primeiro pedido de cópia da SGH não forneceu as cópias tal qual solicitado, e que o pedido deveria contemplar todos os anexos, pois o pedido se referia à cópia integral. A documentação cartográfica e cartorial encontrava-se, entretanto, em anexo, sem necessário, segundo a prática da área, que a requerente ou a requerente indicasse expressamente os eventuais anexos a serem copiados. De fato, não há no formulário para o pedido de vista e ou barra cópia de documento barra processo campo com indicação alguma de que a cópia integral não inclua o conteúdo dos anexos, mas tão somente os volumes principais, sendo que essa ambiguidade poderia, de fato, ter prejudicado as requerentes na formulação dos pedidos de cópia. No entanto, as requerentes levaram sete dias para identificar a ausência de documentos supostamente faltantes e formular um novo pedido de cópia no dia 27 de agosto de 2014, sendo explícito que, nesse pedido, cópia integral, cópia e papel impresso, conforme o figurão mostra o novo pedido de cópia a seguir. As cópias entregues foram disponizadas efetivamente para o interessado em 28 de agosto de 2014, entretanto, o interessado recolheu-se em 29 de agosto de 2014, ou seja, um dia após a disponibilização das cópias. Verifico, no caso concreto, que é a plausibilidade do direito pleiteado, considerando que o agente não teria condições de saber, a priori, em qual anexo do processo for juntado à documentação que embasou a decisão da superintendência. Ressalto, entretanto, que, por dois momentos, as requerentes tiveram a oportunidade de sanar a ambiguidade com a SGH, o primeiro deles no pedido formulado em 19 de agosto de 2014. Nessa oportunidade, poderiam as requerentes ter identificado a ausência de documentos necessários e ato contínuo ter questionado a SGH, no entanto, quedou-se inerte por sete dias até protocolar o novo pedido de cópias. No segundo momento, no pedido de cópias de 27 de agosto de 2014, as requerentes foram explícitas e destacaram na solicitação a cópia impressa. Seguramente, o pedido de cópia impressa decorreu do fato de que as informações requeridas, ou seja, documentações cartográficas e cartoriais, normalmente estão dispostas em formato diferente do papel A4, e por isso não são digitalizadas, razão pela qual ficam dispostas em anexos técnicos. Conforme bem afirmou as requerentes no pedido de cautelar, o ponto relevante da análise do recurso se referia às documentações cartográficas e cartoriais, juntadas aos autos pela concorrente. Ora, a identificação da ausência dessas informações deveria ser expedita e celere. As requerentes tiveram a oportunidade para identificar o suposto erro da documentação recebida em dois momentos, entretanto, permaneceu mais uma vez, insisto, inerte durante oito dias do descendo legal para a interposição do recurso, não sendo possível imputar todo esse tempo a erros da administração no caso do SGH do fornecimento das cópias. Assim, concordo com a devolução do prazo integral para as requerentes, sendo justo e devido que o prazo a ser devolvido consiste no previsto no artigo 39 do parágrafo 5º da norma de organização do ANEL, 001, aprovada pela resolução 273, onde diz que o parágrafo 5º, havendo pedido de vista ou cópia do interessado, não atendido por qualquer motivo, suspende-se o prazo por interposição de recursos, fluindo o prazo restante quando dá efetiva disponibilização dos autos. E considerando que, nos dez dias previstos para interposição do recurso, a requerente de expedição oito dias, deve-se devolver o prazo recursal de dois dias úteis. Quanto ao exame do mérito da irregulação, observa-se que a controvérsia suscitada requer escrutínio técnico pormenorizado, o que ainda não ocorreu, motivo pelo qual a matéria será oportunamente deliberada após a eventual complementação do recurso pelas interessadas. Diante do exposto do que consta no processo 48.500-005577-2011-64 e o 006169-2011-20, voto no sentido de conhecer e no mérito da parcial provimento do requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas Garças Energia e Participação e pela DESA, Rio das Garças de Desenvolvimento Energético S.A., em face do despacho nº 3.175-2014, emitido pela SGH, devolveu o prazo recursal de dois dias úteis, contado do recebimento da cópia integral dos autos da publicação dessa decisão, o que ocorreu por último, para oferecimento de complementação ao recurso contra o despacho 3.175-2014, somente quanto à documentação cartográfica e cartorial necessária à caracterização da propriedade das áreas de terras atingidas pelo reservatório da PCH FOI do Bandeira. E em deferir o pedido de providência cautelar, eu voto em discussão. Reivi, a empresa Garças Energia e Participações, DESA Rio das Garças e PEG Energia, já tiveram acesso ao documento que almejam para interpor recursos? Já tiveram as Garças e aí ela alega que faltou essa complementação. E aí eu insisto que ela caracteriza essa falta de complementação após oito dias do prazo. Então, o que nós estamos verificando é o seguinte, se realmente faltou essa documentação, mas ela levou oito dias, quer dizer, toda a documentação lá foi analisada, exceto os anexos, então nós estamos retomando o prazo, e no caso específico aí mais dois dias para que ela, com base nesse anexo, possa entrar com o recurso que achar conveniente. Mas ela teve acesso ao anexo ou não? Não, vai ter anexo. Não teve até hoje. Veja só, os atos da agência, isso está amparado na Constituição, isso está amparado no direito administrativo. De um ato do poder público, cabe o exercício do contraditório. Esse é um caso em que duas empresas tinham interesse em desenvolver uma usina hidrelétrica, uma PCH, os dois tiveram o projeto aprovado, então teve empate, e a regra diz que o desempate se dá por aquele que tem o detentor da maior quantidade de terras. Muito bem, foram dadas oportunidades às duas empresas, apresentaram aqui os documentos da terra, a Agência Nacional de Energia Elétrica analisou o processo, identificou um vencedor por ter maior quantidade da terra. É líquido e certo que aquele que perdeu a disputa tem direito a avaliar a decisão, o fundamento da decisão, questionar, isso está amparado pela Constituição. Ora, o empreendedor, conforme depende aqui do seu voto, a decisão foi publicada no dia 18, se não me engano, e no dia 19 o empreendedor pediu acesso a essa documentação. Tem um formulário da ANEL, que o diretor Rive transcreve o seu voto, abaixo do parágrafo 13º, em que está lá, extensão da cópia, cópia integral, tipo de solicitação, vista com documento e cópia em CD-ROM. Por quê? A agência está tentando, patinando ainda, mas estamos no caminho certo, implantar o processo virtual. A gente quer acabar com o papel aqui. Então, qual que era a ideia do empreendedor? No dia seguinte, pegar o CD para ter acesso aos argumentos, para poder contestar. Inclusive, no pedido de vista e cópia de documento, tem um campo que diz, este pedido, que o diretor Rive não assinalou, mas está lá, este pedido de vista ou cópia, tem a finalidade de subsidiar a interposição de um recurso? A resposta é sim. Ora, se o agente quer impertar um recurso, ele assinala explicitamente no formulário, e a agência não informa a interposição do recurso e prefere privilegiar que isso deveria ser dito num outro campo, informações complementares, quer me parecer que a gente está tendo uma atuação burocrática, tentando obstruir o acesso à informação para impertar recurso. Isso não é adequado. Está lá no formulário, ele quer conhecer a documentação para impertar recurso. Então, se a agência toma uma decisão, o agente claramente diz que quer impertar um recurso e a gente não fornece a informação para ser analisada, para que se serve desse manual? A gente se pega argumento burocrático e vem assinalar aqui que tem informações complementares, ele não assinalou. Eu acho que não é por aí, eu acho que a agência tem que facilitar esse trabalho. Esse processo é análogo, um que eu analisei em dezembro do ano passado, e naquele dia, na sessão, nós tínhamos dois processos similares, um da atuação da SRE, em que aconteceu a mesma situação com a distribuidora que não teve acesso a uma documentação, uma fundamentação de uma decisão. E, nesse sentido, a própria área técnica reconheceu que não foi disponibilizada a ela a fundamentação para impertar o recurso. E, nesse sentido, a própria área técnica deu os dez dias e já mandou o assunto sanado para a diretoria. E aqui a gente volta, me perdão a dar palavra, com essa ranhetice de se apegar. Não, foi oito dias que ele não impetrou. Está lá o formulário, informações complementares. O que é que nós queremos? Fornecer o direito ao agente a exercer o contraditório. Isso aqui não é uma decisão. A decisão está tomada. Eu não sei nem aqui o resultado, a quantidade da terra. Talvez seja até inóqua a discussão. Mas o que a gente está apenas decidindo aqui é permitir alguém, que teve seu direito afetado, conhecer os fundamentos e ter oportunidade de questionar. Isso é amparado por lei. Isso é prática na ANEL. Eu, assim, a decisão aqui está adequada. Está reconhecendo dois dias. Mas, olha, isso é uma decisão de, acho que foi de dezembro, é isso? De agosto. Foi agosto, está aqui o formulário. 19 de agosto de 2014. O agente pede vista do documento, pede em CD, porque a gente quer implantar o processo digital, mas em que pese essa quantidade de documentos, até concordo, tem vezes que é mais de 900 folhas de documentos de certidão de terra, não dá para digitalizar. Qual é a dificuldade da agente que perdeu esse documento? Ou seja, até agora a gente não sabe se ele teve acesso ou não, e a gente se prende a argumentos burocráticos aqui do próprio formulário, assinalando que ele pediu cópia, necessita informações complementares, não assinalou. Tendo em vista que no formulário está dizendo que a cópia do processo é integral, a cópia integral é o processo inteiro, não é só o processo, é o processo com todos os seus anexos. E mais, a finalidade do ato administrativo. Se o agente assinala, está expresso no formulário, senhores diretores, eu peço que está projetado ali, está lá, esse pedido de vista ou cópia tem finalidade de subsidiar interposição de recursos, está lá, sim. Para quê? Porque ele quer o argumento para fazer o recurso. Se o argumento não é dado, como é que a gente fornecer o cópia ao agente? Não fornecer o cópia, ou seja, o agente não tem acesso à informação. Então, eu faço um apelo aqui para que não se obstruam os trabalhos, que dê acesso às informações para que os agentes possam impetrar o recurso. Isso é legítimo. A gente dirime que todo dia é recurso. No caso passado, foi um processo complexo da Guasco, com a contratação de energia lá no norte, entre Rovema, Guasco, uma licitação que a gente fez. A Guasco teve acesso a toda a documentação para impetrar seu recurso, contratou seus advogados, seu advogado esteve aqui, fez sustentação oral, exerceu o contraditório. Então, vamos privilegiar isso. Acho que o processo traz segurança. Eu não entendo por que essa obstrução do agente e ter acesso a essa informação. Isso não é razoável. Eu queria só comentar assim, esse problema foi identificado, inclusive, num processo relatado pelo diretor André, e acredito que essa suposta ambiguidade de interpretação sobre o que é o integral está dirimido. Acredito que agora, ao se pedir integral, se entende integral mesmo. Então, eu acho que aqui é algum passivo que ainda restou do entendimento que, de fato, era equivocado e que já foi pacificado. Em relação ao prejuízo, ao contraditório para a defesa, o que é que eu acho? Não nos cabe interpretar onde que estaria o argumento dele para organizar a defesa. Ele recebeu a documentação, ainda que incompleta, um dia após a solicitação do pedido. Durante o processo normal dele, ele seguiu a leitura e gastou oito dias analisando os outros argumentos. Não foram desperdiçados. Ele analisou oito dias os outros argumentos. E aí ele se deu conta de que estava faltando a parte que ele separou para os últimos dois dias. Quer dizer, não há prejuízo. Se ele tivesse ido direto, se o argumento dele fosse baseado nas cartas cartográficas, ele teria ido direto lá e no primeiro dia teria reclamado. Ou seja, ele gastou oito dias analisando outros argumentos. Então, não houve prejuízo porque, de fato, ele precisava analisar o processo como um todo. Então, são duas coisas. Primeiro, faça o coro ao André, isso já está pacificado. Não há ambiguidade em cópia integral. Integral é tudo, inclusive anexo. No momento em que o agente solicita vista ao processo, ele recebe o processo nas pastas e lá provavelmente vai estar os anexos. Então, ele até induzido ao erro de achar que aquela cópia em CD1 vai estar com tudo aquilo que ele viu. Então, isso é um outro problema que tem que ser resolvido. Mas, no caso concreto específico, eu acho que foi dado o tempo que ele separou para ele analisar as cartas cartográficas. Ele gastou oito dias analisando outras coisas e separou, por decisão dele, dois dias para olhar a cartografia. Os dois dias estão sendo devolvidos. Agora, eu também faço cor ao que o André comentou. O seguinte, independente do recurso ou não, no momento em que ele reclamou lá atrás que iria vista desse material que era o anexo, já poderia ter sido dado, independente dele vai entrar com recurso ou não, o princípio da administração é da publicidade. Você não precisa ser um agente parte de um processo para recorrer, para ter acesso aos autos. Qualquer um pode solicitar e teria acesso tempestivo. Então, o fato de ainda não ter ido às copas, eu acho que é um erro, já poderia ter ido independente do prazo de reclusão ter se esgotado. Só fazer, só um adendo a sua fala, Tiago, concordo com o que você coloca, mas eu volto a insistir que ele não recebeu os documentos, que quando ocorre a disputa, o único documento que interessa é as terras. O que é que diz a disputa? Como dirime? Quem tem terra, quem não tem terra. Então, não tem outro documento, é só a escritura. Aí entra aquela análise, se a escritura está verbada em cartório, não está, é um direito do agente analisar o documento concorrente e questionar a validade do ato. Então, se numa disputa de PCH o único documento que leva a decisão é a documentação de terra, qualquer outra informação é desnecessária, porque o que conduz à fundamentação do processo é a validade da documentação de terra. Então, a agência vai analisar as escrituras, avaliar se a escritura tem formalidade, obedece às formalidades, ela aceita, identificar a área ou não. A análise é tão somente essa. Então, o único documento que se presta a fundamentar o ato administrativo é a documentação de terra. E se o agente quer impetrar um recurso numa decisão de agosto, até agora não se sabe se ele teve acesso ou não da documentação de terra, ou seja, ele não teve acesso à documentação, ou seja, aos elementos que ele possa permitir impetrar o recurso. Agora, eu não sei por que isso. É simples, dá o acesso e deixa o agente questionar. Está lá a análise e a gente avalia. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria de conhecer no método e dar parcial provimento conforme lido pelo relator. Próximo item.